O primeiro está olhando com mais atenção para essa parte da história, da cultura do surf, as origens, as raízes. Olha só, vamos talvez a primeira onda, o Neco, o Necarbone. O homem da prancha roxa. Vocês vão ver que ele vai botar a prancha no trilho e já iniciar o andar sobre a prancha. Não existe uma preocupação de manobrar o pranchão, mas colocar na parte mais certa da onda e tentar fazer esse walk. E vocês podem reparar que eles estão todos sem a cordinha, sem o strap. Na época desse surf, não existia ainda a cordinha. Era uma coisa que vem de antes da cordinha. Estão todos sem cordinha, exatamente como era nos anos 50 e 60. Pranchas com uma linha mais reta, ou pranchas mesmo para o footwork, para o nose riding. Na verdade, essa linha de surf chama-se nose riding, onde a maioria das manobras que os surfistas realizam são no bico da prancha. Você pode ver que todos caminham até o bico, voltam, usam a rabeta mais para frear a prancha e se manter no momento mais em pé da onda, que é quando é possível você ir para o bico, fazer o ring five, o ring tank, que são as manobras mais de bico, mais, vamos dizer, mais extremas a serem feitas no bico da prancha. Esses dois primeiros atletas que pegaram as ondas eram competidores, alguns com resultados bons internacionais. Também ali com a prancha vermelha agora, esse é o Jefferson. Uma figura super conhecida aqui do quebra-mar, faz parte já da história aqui do quebra-mar. E o Jefferson faz um trabalho lá muito legal no suit stance, ele altera a base de acordo com a manobra, vocês viram que ele vinha de costas para a onda, virou de frente para a onda. Ele é basicamente um double stance, ele surfa de frente e de costas para os dois lados, tanto as direitas quanto as esquerdas. O Jefferson tem essa característica que antigamente era bem comum, muitos surfistas tinham. Hoje em dia é raro ver surfistas que fazem o suit stance. A Jefferson está com 51 anos, começou a pegar onda nos anos 70, aqui mesmo no quebra-mar. Mesmo a família de Daniel Miranda, Carlos...